Um acidente que aconteceu no centro de treinamento do Goiás Esporte Clube, virou rotina o acidente aí. Alguma coisa tem que ser feita pela Secretaria Municipal de Trânsito, tem que ter atenção redobrada, claro, dos motoristas. O motorista perde o controle da direção e bate no muro do centro de treinamento do Goiás Esporte Clube, aqui na capital. Com o impacto da batida, parte do muro caiu e o motor do carro foi lançado para fora do veículo. Apesar dos danos materiais, o motorista teve apenas ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação esteve no local, mas o condutor se recusou a ser levado em uma unidade, a uma unidade de saúde. O jovem de 22 anos é morto durante festa de aniversário dele em Campo Limpo de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o cunhado do aniversariante teria matado o homem a tiros por causa de uma discussão entre a vítima e o irmão do autor. O homem chegou a ser levado pela família ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os suspeitos de cometeria o crime fugiram. A Polícia Militar prende em flagrante sete, sete criminosos que faziam arrastão pela região noroeste em Goiânia. Foram apreendidos um veículo utilizado dos crimes, oito aparelhos celulares, oito cartões de crédito, um aparelho de som automotivo, carteiras de bolso e mais de 400 reais. Em espécie, parabéns à Polícia Militar por esse trabalho que é fundamental. Isso tira o sossego das pessoas na rua e pode até levar pessoas trabalhadoras à morte. Parabéns, PM. E o Comando de Policiamento Ambiental prendeu um homem em flagrante, é isso? Por caça predatória em Niquelândia. Foram apreendidos um rifle, três armas artesanais e mais de 200 munições. No local ainda foi encontrada uma capivara morta. É o Comando de Policiamento Ambiental agindo e a gente sempre mostra aqui pra você no Jornal do Meio Dia. A Polícia Militar prendeu o suspeito que teria provocado incêndio que matou um homem em Maurilândia. A vítima teve 80% do corpo queimado após a casa em que ele dormia a pegar fogo. Segundo os militares, o crime teria sido motivado por desavenças pessoais com a vítima. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O motorista de aplicativo fica ferido durante assalto no Jardim Presidente, em Goiânia. Imagens de segurança mostram, olha aí, o momento em que dois suspeitos de cometer o crime deixam o veículo na rua e vão embora caminhando pela calçada tranquilamente. Ainda não temos o estado de saúde do motorista.